Um flor Pra onde fui você, flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz e ruim? Eu, eu não achei outra dor Com a beleza e a dor Que tem em você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você ser o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu colibri Desesperando aqui E flor pra te beijar Ah, ah, ah Meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, 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 ah Meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, ah, ah Vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra onde fui você, flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz e ruim? E eu, eu não achei outra dor Com a beleza e a dor Que tem em você pra mim Deus me fez a terra e o céu E fez você ser o seu mel E me fez só pra te amar Ah, 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 ah Adeus Todos eu vou me bril Te esperando aqui Em blusa pra te beijar Ah, ah, ah Meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, ah, ah Meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, ah, ah Meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Ah, ah, ah Meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh 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 O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero Vou continuar te amando Eu não tô nem aí Pra que todos vão dizer Que a gente sente nem tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sinto pra vocês Dizem que eu não prazo, que eu me perdo confusão Querem nos levarar e acabar Só vou tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim E eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Oh 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 O Pauliboy tem certeza sem você Não muito eu nada Eu tento Minha interna namorada E ninguém faz ideia Que eu vi Quando eu te quero E quando eu quero você Tanto falando que eu não sigo pra você Dizem que eu não prezo Vamos em medo da confusão Quero nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Quero nos afastar E tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Quero nos separar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que você quiser Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você E não importa o que você quiser Eu quero só você Eu quero só você Oh, 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 oh Obrigado.